É isso mesmo, guys. O cara, cheatando, fez o Medite Épica em seu vídeo. Uma linda bala, cheatando. Não dá pra acreditar, velho. Pelo amor. CSGO.net, o melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês de julho, utilize o cupom BUTTERFLY para participar do sorteio de várias facas BUTTERFLY. Simplesmente, a faca mais interessante do jogo, eu estarei sorteando várias skins para várias pessoas diferentes. CSGO.net, cupom BUTTERFLY, link do site e do formulário na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Guys, mais um vídeo daquele onde eu dou uma ironizada básica nos canais do YouTube que fazem vídeo cheatando no CSGO, né? E esse tipo de vídeo sempre faz muito sucesso porque é muito engraçado. Esse que iremos assistir hoje é muito vergonha alheia, tá ligado? Eu acho que no cenário do CSGO, isso talvez só não seja mais vergonha alheia do que isso que eu vou mostrar agora. Vou te explicar exatamente o que eu penso do Fallen. Uma vez me perguntaram se eu achava que era melhor em Game Leader que ele e eu falei que sim. E ainda acho que sim. Não, brincadeiras à parte. Rapaziada, hoje iremos assistir a um vídeo do canal Kill. Se o nome não é estranho. Se Paulo já reagiu a algum vídeo antigo dele, de qualquer maneira, ele há mais de um ano posta vídeos aqui cheatando no CSGO. E o vídeo que iremos assistir é o CSGO, Legit Hacking, Rumo ao Global, Impact.xyz. Esse é o cheat que ele utilizou, que é um cheat dele. Tô falando mesmo. Ah, tá divulgando o cheat do cara. Cara, é uma merda. Relaxa. Que merda, hein? Sabia não? Acho que ninguém vai querer comprar essa parada. E, guys, estamos com 741 inscritos. Muito obrigado, de verdade. Se inscreva no canal caso você seja novo. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. A sua inscrição é muito importante. Eu vou pedir uma coisa. Se você já é inscrito, manda o canal pra alguém que não seja... Se cada um que tá vendo esse vídeo me conseguir mais um inscrito, vocês vão me ajudar demais. E a nossa meta de um milhão de inscritos pode ser batida mais rápido. Então, dá essa força. Legit Hacking nada mais é do que você cheitar aparentando estar legit para não tomar ban. E o engraçado é que esses caras, eles, mano, gravam isso achando que realmente estão ali fazendo um Legit Hacking. Então, vamos assistir aqui a parada. Só que, né, já respondendo antecipadamente alguns comentários. Mano, eu não tô incentivando ninguém a usar cheat com esse tipo de vídeo. Sempre que eu posto esse tipo de vídeo, eu recebo esse tipo de comentário. Onde as pessoas falam que eu estou incentivando as outras a usarem cheat. E a real é que, mano, eu tô ironizando o cheater. Se você assiste esse vídeo e sente vontade de cheitar, você é um idiota. Vagabundo! O problema tá em você. Você talvez precisasse apenas de um gatilho. E esse gatilho que despertou uma vontade de cheitar, não tendo no meu canal, você teria em outro lugar. Então, o problema é todo seu. Você que é o escroto aí da situação, eu não tô incentivando ninguém a cheitar. Pelo contrário, aqui a ideia é ironizar o cheater. E outra, mais um vídeo de cheat do cachorro. Só passa vídeo sobre isso. Mano, pelo amor de Deus. Pesquisa aí, qual foi a última vez que eu postei um vídeo desse assunto. Enfim, vamos lá. Bom, mano, vou estar passando aqui no vídeo do vídeo. Pra convidar vocês a entrarem no site do Impact, mano. Primeiro link da descrição aí. E estarem adquirindo o cheat, tá certo? Cara, o cheat tá incrível, cara. Eu utilizei no vídeo de hoje. Cara, o cheat perfeito pra legit hacking. Completamente indetectável. Não entendi esse final. Completamente indetectável. Então é isso, mano. Fiquei com o vídeo aí. Apaganda básica. Eu acho que é dele. Mas se não for também... Com certeza ele tá sendo patrocinado. Impact S-Go-Shit. Vamos ver o pistolozinho dele. Vamos ver se é um legit hack mesmo. É, é, é. Começou o palácio. O asinha. Estreifou, pegou a informação. Foto bala. Recuou. Tomei. Cara, isso é muito ruim, velho. Irmão, vou te falar um bagulho. Legit hacking. Aqui já tá na cara que você tá com um alzinho. Vou te explicar por quê. Beleza, você deu clean palácio. Beleza. Aí você viu ali o pessoal Tetris. Viu um passando ali que morreu. Aí você viu que dois Tetris pelo menos tinha, né? Você matou um, deu strafe bala. E você dá strafe bala. Sempre mirando ali na região do Tetris. Mas, por coincidência, quando você volta pra recarregar. Sem, obviamente, ter nenhuma informação porque seu time não passou. E você também provavelmente não escutou. Você, do nada, volta. Mirando em direção à caverna. Ignorando completamente o Tetris. Ó, ó. Ué, ignorou o Tetris? Que que é isso? Mas, beleza. Tomei. Muito cunho, né? Tem meio, você sabe? Enfim. Não sei. Primeiro round. O título do vídeo é Legit Hacking. E no primeiro round, ele já mostra que não tá legit. Vamos continuar aqui, vai. Ninguém meia. Virando ali em meio. Balasso. Tinha o meio, assim. Tinha o meio. Ele joga muito, mano. Respeita. Kill. Eu, Neminha, que eu ia ser eu sou o melhor. Aumentação God. Não sei se tem auxílio pra isso. Foi legítimo a alimentação. Matou um. Foi Ironhawk. Vai instigar isso. Nice, nice. A round aqui não incrimina não. Dá pra passar batida. Alavança de Scout Palácio. Aí, tomou ali um susto, né? Deu um tiro no susto. Até ok. Já é uma gameplay feia, né, mano? Já é uma gameplay esquisita, mas até... Até ir de boa. Aí deu uma legitada. Voltou com o Smoke na mão no mesmo tempo de um Tetris. Tudo isso o cara que tá fazendo Overwatch pensa, tá ligado? Ele é preocupado com o Palácio, preocupado com o Tetris. Aqui é esquisito, mano. Tudo bem que tá desmocado, caverna e... É, mas já fica esquisito ele abrir, assim, Palácio de lado pra caverna. É esquisito. Esse Ronaldo já mostra que ele não joga bem, que ele é ruim. Entendeu? E aí vem aquela minha teoria. Se o cara não se movimenta legal, se o cara, né, faz umas jogadas assim sem sentido, mas ele dá muita bala e mata muito, você já estranha. Normalmente, um player legit, ele evolui a skill junto da movimentação. Óbvio que, às vezes, ele dá muita bala e não se movimenta tão bem. Ou ele se movimenta bem, mas a mira já não é tão legal. Porém, sempre tem ali um equilíbrio mínimo. Que nos cheaters, normalmente, não existe. Mas, normalmente, se movimentam muito mal, se posicionam muito mal e matam muito mesmo assim. Você parece burro? Vou ter dica pra vocês fazerem Overwatch aí, mano. Mas vamos continuar assistindo aqui o nosso amigo Q. Vou virar aqui, velho. Estrafe meio ali, movimentação ali. Tô virando ele aqui, de novo. Bem feita. Mano, por que que tem um cara parado? Ah, vai se f... Nossa, ele é da rage, pai. Cheat aí da rage. Segue o round aí, ó. Ah, ele tá atelando o amigo dele. Olha, olha, olha. 2x2 ali. Sou o fucking legit, né? É, não é minha. Eles não dá pra incriminar, né? Pode ser esquecido, mas não dá pra incriminar. Nossa, calma aí. Eles tão jogando com o Prato. Chitano no Prato. Meu Deus. Cote. Ó, ó, uma movimentação. Tio, deu vergonhinha, mano. Sério, vontade de querer... Já pertence que fechar o vídeo. É isso mesmo, guys. O cara, cheatando, fez o Medici Epica em seu vídeo. Uma linda bala, cheatando. Não dá pra acreditar, velho. Pelo amor. Aí, de boa. Ele se emociona ainda com a bala. Tá cheatando, mano. Ô, não faz sentido nenhum pra mim o cara tá cheatando. Fazer montagem das kills, tá ligado? E ainda se emocionar por conta da bala. Pra mim não tem o menor sentido, mano. Aqui eu vou fazer fila, tá? Aí, ó. Tá cheatado. Não. Gente, pelo amor de Deus. Ô, kill. Kill, me explica um bagulho aqui, kill. Para, desgraça. Como que... Como que... Você, de CT... Pedra, cara. É. Sobe na areia, fica de costas pro palácio, que não tá esmocado, não tá molotovado, não tá nada. Nem seu time tá mirando lá. E aí você fica mirando na caverna, por coincidência, onde estão todos os TRs. Meu, aqui você já se entregou. Kill, legit, hack. É esse, meu amigo. De costas pro palácio, mano. De costas. Tô puto de braço com essas p***. Mano do céu, que ridículo, cara. Ah, e agora, depois de 3 anos, ele dá uma olhadinha pra lá. Eu posso ter 30, velho. 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 Ô, que... E você sabe disso há pelo menos 40 segundos. Meu Deus do céu, gente. Olha a bang dele onde explodiu. Olha a bang dele. Meu Deus do céu. Abre o load. Peraí. Aí, aqui, ele entrega que tá tentando legitar. Então, o cara que tá vendo essa partida aqui, sem que seja o vídeo dele, quem tá vendo essa demo na tela dele, não sabe que ele tá cheatando ali, olha isso e percebe na hora que ele tá de uau, porque ele fica de costas pro palácio mirando caverna bem quando tem cinco cavernas e não tem ninguém em palácio. E o palácio, sabe, tá todo exposto. E segundo que, mano, ele acerta o posicionamento e do nada, ele fica ruim do nada. Do nada, ele se entrega. Do nada, ele decide ruxar caverna no meio da smoke, fazendo barulho, dando tiro. É... Não. Calma, irmão. Não é assim que fala. Que legitada é essa, meu amigo? Tô virando rato. Pode ficar se tá com a smoke. Nu. Nu. Opa, tem bomba aqui no ar. Bobea, bobea. Nossa. Meu Deus. Meu Senhor. Tô virando rato. Pode ficar se tá com a smoke. Ô, balinha, mano. Opa, tem bomba aqui no ar. Bobea, bobea. Ui. Ele gosta. E aí é aquilo, a gente olha essa bala e compara com o que ele fez no último round. Tá muito louco. E a gente percebe que as coisas não batem, tá ligado? Tipo, que não faz sentido. Eu tenho certeza que essa conta dele muito provavelmente já está banida. Nossa, ficou meio esquisito o que eu falei, né? Eu tenho certeza que provavelmente. Enfim, eu acho que essa conta pode já estar banida. Caso não esteja, tomara ban. Assim, em pouco tempo. Tá ligado? E aí, mano, é engraçado. Segue o padrão desses canais aí de cheat, né? É o legit hacking rumo ao global, que nunca é a mesma conta. Começa em uma e termina na outra, né? Porque... Porque tá uma bama. Não tem um canal de cheat que faz uma série de legit hacking? Não, não, não. Não me sei. E que deixa o link da conta na descrição, tá ligado? Olha, fechado, fechado. Pra galera acompanhar. Porque tá uma bama. O cara foi e voltou. Olha essa movimentação correndo, mano. Sabendo que tinha um palácio. Eu ajudei no play. Cadê o outro guy? Ui. Último round aí. Olha o Bunny. Não, gente, não é possível que ele tá... Mano, sério, o título é esse. Legit hacking. Ele sai bunando desse jeito. Que não é um Bunny difícil. Mas não com o cara que alguns rounds antes tava... Meu pai. E na descrição não deixa o link da conta. Porque sabe que, mano, o Bunny vem, tá ligado? Nossa senhora. Gente, mano... Meu Deus, cara. Legit. Legit. Cara, não é possível isso, mano. Sério. Detalhe. Esse foi o legit hacking mais recente que ele postou. Antes que vocês achem que... É vídeo antigo? De quando ele ainda não sabia legitar? Não. É vídeo mais recente dele. Guys, eu peguei um vídeo dele de 1 de julho. Pouco tempo aí atrás. CSGO. Legit hacking rumo ao global. Exatamente o mesmo título do outro mais recente. Deixa eu mostrar uma parada pra vocês. Salve, guys. Salve. Bom, mano. Que eu. Ô, irmão. Que série é essa? Rumo ao global? Que no começo do mês você tava águia 2. E no vídeo mais recente você tá prata. Olha, eu acho difícil que você tenha perdido aí mais de 5 patentes. Né? De uma vez. Mas é óbvio que ele tomou ban, guys. O cara tomou ban. E, mano. Estou aí cheatando de Impact, como sempre. Isso resume todos os canais de... Impact teve uma transição ontem no Trigger Bot. Tá muito gostoso em jogar, tá ligado? E também chegou meu teclado novo. Não sei se vocês estiverem escutando... Um... Techzinha do Switch. Que é um Switch diferente. Essa bala aí foi muito esquisita, mano. Essa bala já foi suspeita. Esse aqui é um pouco mais barulhento. Prefierzinho do Scout já de início. Mas, olha aqui um... Uma compensação na edição do áudio não... Ajude. Não. Que que é isso, mano? Você tá alinhando a mira por baixo da parede pra... Meu Deus. Que Legitim Hacking é esse, cara? Meu Deus, mano. Legitim Hacking... Mano, segundo round do game. Que o pistol aí cortou. Já tá fazendo isso. Demora pra achar uma partida da hora, tá ligado? Que não tenha muito cheater. Porra, mas você tá de cheater e você não quer jogar... Ah... Ahn? Ahn? É inacreditado, mano. Juro. Eu não consigo entender o que esses caras estão querendo falar, velho. Falar? Pra deposar? Não, meu Deus. Tô jogando aqui, cara. Com um amigo meu, ele tá chistado também de impact. É aquele lá com o nome... O nome em árabe, o roxo. E todo mundo já tomou bub. Porque além do cheat provavelmente ser uma merda, vocês não sabem se tá legítimo. Que isso, comendo a smoke, mano. Ele comeu o CT certinho ali, saindo da... Ó, comendo o CT, saindo da smoke. Meu Deus, gente. Não, não é possível que ele ache que isso tá legitando, mano. Isso daqui cai no Overwatch... É, mano, a não ser que minha avó, a Voto Felipeira e mais três jumentos façam Overwatch. Aí ele não toma bub. Caso contrário, qualquer um vê, mano. Meu Deus, mano. Não é possível, cara. Não, é possível, mano. Chega, guys. Foi mal. Acabou. Eu já vi muito legit hacking ruim. Esse conseguiu ser pior do que a criança trapper. Sabe que esse é o proceder, hein? Bolsonarista, desse vídeo aqui. Se inscreva aí no canal pra me ajudar a realizar o sonho dos 1 milhão de inscritos. Faltam 259 mil inscritos. Então dá essa força a se inscrevar aí embaixo. E é isso, guys. Tamo junto. Valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal, cachorro 337. Não usem cheat. Fechou? Tamo junto, guys. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti